Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, gente, ontem eu acabei confundindo, postando, né? Até avisei lá no Shualá que eu confundi os vídeos. É que pode ser eu confundir vídeo. Mas, acontece, né? Aí eu acabei postando de um lado, de outro. E aí, o que aconteceu? O vídeo ontem não teve uma meta boa. Não ficou, não alcançou o nosso potencial. Eu fiquei, assim, um pouquinho triste. Acho que ficou faltando uma coisa. Eu impor a meta. Pedir a vocês que compartilhem. Gente, compartilhamento de vocês é muito importante. Se vocês não compartilhar, vocês vêm. E não mandar. Muitas vezes, não alcançamos nossos objetivos aqui. Entendeu? Se vocês têm que compartilhar, coloca no Facebook, nos grupos aí. E, geral, intenção, pode, sabe? Pode liberar mesmo. Mesmo sem piedade mesmo. Esse é o objetivo. Compartilhamento. A interação de vocês. Tudo, né? O like de vocês é muito importante. Para ser preciso desse, né? Desse retorno, desse feedback de vocês. Hoje está chovendo. Vou mostrar aqui para vocês. E a meta de hoje é 50 mil visualizações, tá? Vou trazendo vídeo, batendo 50 mil visualizações. Com um brinquedo maravilhoso. Ele já está aqui, ó. Vocês podem imaginar. É frente e verso esse daqui. Frente e verso. Acompanhe nos outros canais também. É muito importante vocês acompanharem os outros canais. Esse daqui é muito bom. Ele faz isso. Tremelinho, tá? Não sei nem se eu posso falar a palavra aqui. Mas, enfim. Deixa eu mandar vocês. Tá duro. Não deixei a banana do teclado. Perna do bicho. Para poder passar com vocês. Eu estou sem noção de espaço. Tá chovendo aqui, já. Vindo lá. Chuva. Então, eu tenho que limpar ali. O local onde eu estou gravando. Hoje eu já tirei a roupa do varal. Bom. Depois é muita coisa que a gente faz. Eu tenho que tirar aqui a água do balde. Que é a água que eu coloco. Que sai, né? E pinga do ar condicionado. Aqui, ó. Tenho que molhar a planta. Tenho que limpar aqui também a varanda. É muito bom. A casa está limpa. Está arrumada. Eu tirei o espelho aqui do cantinho hoje. Para levar para lá. Gostei. Vai ficar legal. Foi mais um teste mesmo, né? Um teste aqui para o... Aqui para o teste. Para saber. Já que vai ficar bacana. Ficar legal. Então, vamos focar aqui no... No que a gente gostar. Vamos lá. Vamos lá. Vou concluir aqui as minhas tarefas. E até o nosso próximo vídeo. Beijos, 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 beijos. Tchau, tchau.